WS Motos, concessionária Suzuki Sorocaba, deu a louca na WS pessoal, Bandit 650S, entrada de 15.250 reais, mais 24 parcelas, sem juros, de 636 reais pessoal, Bandit 650N, sem entrada em até 60 parcelas, Super Promoção, Intruder 0km, sem entrada, mais 48 parcelas, de 197 reais, Burgman, preço especial também, em 48 vezes, sem entrada, facilidade assim, só a WS tem, e toda a linha Suzuki 0km, com planos de pagamentos incríveis, WS Motos, um novo estilo de concessionária, um novo jeito de fazer negócio, endereço, Avenida Itavuvu, número 804 Sorocaba, Fone 3234 7017, site wsmotos.com.br Vem pra cá, Suzuki é na WS Motos Force Motos, concessionária Kawasaki Sorocaba Ninja 250, a 250 mais rápida do mundo, em 48 pagamentos, sem entrada, pronta entrega, Vulcan 900 Classic 0km, em 36 pagamentos de 486 reais, Sem juros, pronta entrega, imperdível, venha conhecer os novos lançamentos mundiais, ZX14, a moto mais rápida do mundo, Versys 650, toda tecnologia Kawasaki para o seu turismo, ER6 650, o melhor custo-benefício do mercado, e muitos outros modelos em até 50 vezes, sem entrada, Consultem nossos planos de consórcio pessoal Endereço, Avenida Antônio Carlos Cometre 3000, Campo Lins, Sorocaba Fone 3215858, vem pra cá, Force Motos Xtreme Auto Center Rodas esportivas e originais do Aro 13 ao 20, conserto, reforma e personalização de rodas, pneus de todas as medidas, nacionais e importados, alinhamento, freios e balanceamento, amortecedores rebaixados, originais, rosca, suspensão a ar, recondicionados, 100% de conforto, estabilidade, performance e esportividade Xtreme Auto Center, exclusividade e segurança para seu carro, endereço, rua Venezuela 261, Barcelona, Sorocaba Fone 3224-2997, vem pra cá, pessoal Mané Motos Comércio de motocicletas, oficina especializada, acessórios e consignações, saia daqui com sua moto toda equipada As melhores marcas de acessórios para custo esportivo do mercado, como Dalavas, Harley Davidson, entre outras, pneus Bridgestone e Michelin Super oficina multimarcas com 30 anos de tradição, prestamos serviços para todas as companhias de seguros Você vai encontrar aqui sua moto tão sonhada, financemos em até 48 pagamentos Endereço, Avenida Nogueira Padilha, 1527, fone 3227-3827, site manemotos.com.br Vem pra cá, Mané Motos Pirilampos Bar, lazer e entretenimento Ponto tradicional de Bilhar e Sorocaba 15 mesas e um ambiente amplo e agradável Oito pistas de boliche para você se divertir com seus amigos e familiares Muita diversão, como fliperamas, pebolim e a última novidade em Sorocaba Uma área exclusiva para a prática de arco e flecha, com o instrutor capacitado Além de tudo, uma lanchonete super especial, com lanches, porções e pizzas deliciosas Toda terça e quarta, chope e brama em dobro Que delícia, pessoal! Endereço, Avenida Combinador Pereira Inácio, 1801, próximo a Raposo Tavares Telefone 321-8353 Site pirilamposbar.com.br Vem se divertir! Eldorado Veículos, 25 anos de tradição Você quer comprar carro, revisado, com garantia e a menor taxa no mercado? Aqui você encontra mais de 100 carros no estoque diariamente Financeamos em até 72 vezes Aceitamos seu carro ou moto na troca Três lojas em Sorocaba Acesse eldoradoautos.com.br E confira todas as nossas ofertas com fotos Eldorado Veículos, vem pra cá! 25 anos de tradição! Estamos de volta, pessoal! De novo, su-su-su-sucesso! Programa Milton Mota Aventura! Um abraço especial, meus queridos amigos! Mané Olga, da Mané Motos! Um abraço, meus queridos! Pessoal, vem, vem, vem comigo, pessoal! Vamos ver agora as grandes novidades da Mercedes-Benz No Salão do Automóvel A&B, São Paulo! Solta o som, DJ Ney! Meu garoto! Oh! 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 Oh, 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 oh You make me wanna say Oh, 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 oh Hamilton Moto Aventura, 50 anos Salão Internacional do Automóvel IMB, São Paulo, pessoal Temos o prazer de estar nesse stand maravilhoso da Mercedes-Benz Com o Joaquim, diretor comercial da Mercedes Joaquim, seja bem-vindo ao programa Hamilton Moto Aventura Fala pra gente das grandes novidades da Mercedes para o salão Bom, trouxemos várias novidades Eu diria que talvez a mais espectacular É o SLS GT3, um carro de carreira Também existe, obviamente, de versão rua Que já vendemos mais que 100 unidades É um super esportivo A versão que mostramos aqui É o lançamento mundial aqui no Salão de São Paulo Depois trouxemos também o primeiro híbrido aqui no Brasil Que é o S400 Hybrid E também trouxemos o primeiro automóvel aqui no Brasil Que estaciona sozinho Que é o B180 Não só focado para mulheres Sinal também para homens Tocemos também o cabriolet da classe E O Smart Apresentamos pela primeira vez no salão anterior Dois anos atrás Estamos comemorando agora O lançamento bem-sucedido Durante os últimos dois anos Pensávamos vender Talvez 300 unidades por ano Estamos vendendo mais que mil Está sendo um sucesso basicamente Nas cidades grandes Onde é muito mais maniobrável E é uma mostra de nossa preocupação Para uma mobilidade sustentável Por isso trouxemos várias versões Tem como cabriolet, como coupé E acho que é muito atrativo Com diferentes colores É divertido, né? Queria parabenizá-lo Por todas as novidades maravilhosas da Mercedes E também a beleza desse stand maravilhoso E por toda a sua simpatia também, Joaquim Foi um prazer imenso Tê-lo aqui no programa Hamilton Moto Aventura Obrigado a você Um prazer É isso aí, pessoal Joaquim, diretor comercial da Mercedes-Benz Hamilton Moto Aventura A luta continua, pessoal Um abraço A Milton Mota Aventura volta já!